Música Nossa volta a Cocalzinho de Goiás, um mês após o fim da caçada, o bandido Lázaro Barbosa continua. Na região rural de Luminosa, no distrito de Girassol, o bandido se escondeu. Este foi o cenário dos principais momentos das buscas. Nós estamos na entrada da fazenda do senhor Eumi Caetano Evangelista, que provavelmente beneficiou, ajudou o Lázaro a se esconder naqueles dias. A fazenda fica aqui na região de Girassol, no caminho para a região da Luminosa, que era o epicentro da busca naquele momento. E aí, como se trata de uma propriedade privada, nós só chegamos aqui na porta, na beira da estrada. E é uma propriedade muito grande. Olha só, este morro, bem aqui à frente, faz parte da propriedade. E aí, seguindo, olhando na linha do horizonte, aqueles morros lá no fundo também. E aí, a casa da fazenda é lá embaixo, não dá para ver daqui. E num casebre menor, era o local onde o Lázaro Barbosa estava escondido, recebendo essa ajuda naqueles dias. Esse ponto aqui era coberto de polícia, viaturas passavam aqui, aos montes, aos montes. E aí, nós, nossa equipe de reportagem, a imprensa em geral, com dificuldade, inclusive, com acesso à internet, que é muito ruim nesse ponto aqui. E aí, provavelmente, Lázaro Barbosa, tendo essa ajuda, até poderia ter internet lá, via rádio. A maior parte das propriedades aqui tem. Então, a gente está bem nesse ponto aqui, central, dessa história. Por alguns dias, enquanto a polícia se desdobrava na caçada, Lázaro Barbosa estava numa casa, nesta propriedade rural. Na sexta-feira, dia 18, aconteceria um fato marcante para a nossa reportagem. Agora, isso aqui é uma calmaria, olha só. Venta muito, porque a região é alta, a gente está numa parte mais alta, aqui da região da Luminosa. Muito diferente daquela sexta-feira, dia 18 de junho. Sexta-feira, 18 de junho. Nossa equipe de reportagem, durante o Cidade Alerta ao vivo, fazia o acompanhamento de uma viatura policial, como essa. A viatura, quando chegou ali naquela curva, passou. Só que tinha um bloqueio policial montado ali. Inclusive, a gente ouve barulho de helicóptero, e tem o helicóptero sobrevoando aqui mesmo, na parte da noite. Mesmo na parte da noite. E a polícia, olha só, a polícia faz toda uma varredura. Nada passa despercebido. Porque as buscas se concentravam nessa região de chacras aqui da Luminosa. São muitas chacras. É uma região aí que tem cerca de 295 chacras. E aí o bloqueio policial parou a nossa equipe. Ó, daqui vocês não podem seguir. E aí a gente voltou. Como estava acontecendo a busca ali, e com o zoom da câmera a gente conseguia identificar algumas coisas, a gente começou a transmitir ao vivo daqui. No dia estava eu e o cinegrafista Douglas Felipe. E aí, enquanto o cinegrafista Douglas Felipe fazia imagens da movimentação, no momento em que eu não estava ao vivo, passou aqui pela gente um carro, uma picape, com um senhor de mais idade, chapéu na cabeça, e um rapaz mais jovem, aparentando ter 30 e poucos anos, a minha idade mais ou menos. E aí eu abanei a mão para eles, né? Abanei a mão, tá? Chamei para pedir informações sobre a região. Pararam. Esse senhor foi muito solícito comigo. Estava até conversando. E aí, naquele momento, também, passou uma viatura policial que foi falar com ele. Fez ali uma abordagem. Eu lembro muito bem do policial até falar assim, ó, nós estamos fazendo uma abordagem, tem que manter a distância, né? Padrão. Aí eu me distanciei, fiquei mais ou menos a alguns metros, só que eu pedi para o Douglas Felipe, falei, olha, continua gravando para a gente ver o que está acontecendo ali. E essa gravação são as únicas imagens que temos, que talvez a imprensa tenha, do Elmi Caetano naqueles dias que ele estava escondendo o bandido Lázaro Barbosa. São as imagens que a gente fez por acaso. E aí, o rapaz que estava com o Elmi é esse aqui. É o Alain, que, inclusive, passou aí por uns maus bocados, né? Estava trabalhando, né? Com o Elmi, Alain. Você trabalhava com ele há quanto tempo? 21 dias. 21 dias? 21 dias. Você trabalhava lá, né? Na região de Águas Lindas e ele estava prestando serviço para ele aqui. Que tipo de serviço você prestava? Aqui eu fazia, trabalhava na fazenda dele, né? Cuidava dos animais dele, dos cavalos, tirava leite das vacas e cuidava dos peixes e da horta. Você é uma espécie de severino, né? Faz tudo? É. Trabalha com tudo? Tudo. Trabalha com tudo. Na roça, de pedreiro também, obra, vai embora? Tudo, tudo que coloca eu trabalhando. Inclusive, agora está sendo um momento difícil, né? Até para emprego, para trabalho e tudo. É, eu estou desempregado. Aí, como teve essa epidemia, aí ficou mais difícil para emprego, agora está... Estou conectado no serviço. E aí, naquele dia, aquela sexta-feira que a gente esteve junto aqui, o que é que você lembra? O que é que estava acontecendo quando eu parei ali e chamei vocês para conversar? Estavam os policiais aqui, né? Estavam do outro lado, que tinham visto o lado, numa casa, aí estavam fazendo reportagem do outro lado. E estavam os policiais aqui, os policiais e os repórteres. E aí, quando eu comecei a conversar com vocês ali, a polícia foi, né? Abordou, fez a abordagem. E ali, a partir dali, a polícia começou a desconfiar um pouco mais do Elmi, né? Por quê? É, aí eu desconfiai mais por causa que todas as reportagens que tinha, ele estava presente. E aí, o policiais começou a desconfiar. E aí, aconteceu do Elmi, aquele fato que até ficou conhecido, do Elmi me pedir um dinheiro para me dar informações para uma reportagem que, segundo ele, seria muito boa. E aí eu falei, olha, não tem dinheiro, não. Aí ele foi, riu e tal, e foi embora. Quando vocês foram embora daqui, naquela sexta-feira, para onde foram, até que momento vocês esteve com ele, como é que foi? Não, daquela hora que a gente saiu daqui, a gente foi para a chácara, para a sede da chácara, a gente foi colocar comida para os porcos. Aí a gente foi, colocou comida para os porcos, aí a gente primeiro arrumou a cerca, que a cerca estava quebrada, a príncia tinha quebrada para entrar, a gente foi arrumar a cerca e foi lá para a sede. Aí quando a gente chegou lá, botamos comida para os bichos, para os bichos, aí viemos, colocamos animal para dentro, estava na rua, e foi embora. A gente foi embora. Naquele momento, você já tinha tido contato com o Lázaro Barbosa? Eu não lembro o dia mais ou menos, o dia que eu... Quando é que você viu o Lázaro lá? Foi da sexta para o sábado, e na quarta e na quinta. Então foi naquele dia, da sexta para o sábado. E aí você chegou a falar com ele? Não, não, não. Eu não cheguei a falar com ele, não. Foi no dia que ele só olhou para mim, que ele estava carregando o celular, e estava com esse pingado na mão. Ele só olhou para mim, virou a cara e desceu, para o fundo da chácara. Você tinha medo dele? Tinha. Tinha. Pelo que eu vi, passava pela televisão, né? Eu tinha. Mas ele aparentava, no olhar dele, assim, ele passava medo? Ou só porque você tinha visto a notícia? É, porque eu tinha visto... Ele era frio, a cara dele era uma cara fria, tipo, era normal. Só que eu tinha medo por olhar a notícia que a gente via pela televisão, o que ele fazia com as famílias. Eu temia para a minha família. Aí eu tinha muito medo. Você tem uma família, né? Então, até por isso, naquele momento, por você estar trabalhando para ele, não tinha como você revelar aquilo ali que você viu? É, não tinha como. Não tinha como falar para ninguém. O que é que você deseja hoje? É, arrumar um emprego, né? Aqui por perto, onde eu moro, porque eu não posso sair, no momento eu não posso sair, porque eu estou à disposição da polícia. Aí eu não posso sair daqui. Mas se emprego, trabalho de ajudante pedreiro, de chacareiro, qualquer emprego que me der, eu estou trabalhando. Estou aceitando. Por hoje, a volta ao local da caçada ao bandido Lázaro Barbosa se encerra aqui. Amanhã é o último capítulo. Sairemos do distrito de Girassol. Vamos para a cidade ao lado. Águas lindas na região do entorno do Distrito Federal. Foi lá, a cerca de 15 quilômetros da região da Luminosa, que Lázaro foi pego pela polícia. Lázaro foi pego pela polícia.